Almoço. Não me parece uma maneira nada saudável de começar o dia. Tem razão, colega. Vó! O meu carregador está para aí. O carregador... Vou bem assim enquanto, querido. Ai, o carregador, sei lá, agora se o carregador... Deixa-te estar aí, não saias da caminha, a avó já encontrou. Estou a ir. Deixa-te estar aí que eu não quero que tu piores, é? Ana, boa, avó. Eu já estou melhor. Está bem, Ana, boa, estás melhor, mas eu não quero que tenhas uma recaída. E já que ficaste em casa, aproveita para descansar. Descansar até é fixe. Então, não é? Podes ler um livro, jogar com a consola... Mas já sabes, se precisares de alguma coisa, é só chamar a avó. Obrigadão, és uma super avó. E o que é ti? Pá, desculpa-lá outra vez aquilo de ontem. Para a próxima eu não levo ninguém lá à casa sem perguntar primeiro. A culpa também foi minha. Eu devia ter dito logo que não estava à vontade com a situação. Quiseste ser querida ou olha lixaste-te? Ao menos hoje chegámos todos a um consenso. Pois eu é que não estou muito habituada a viver numa casa com regras. Mas compreendo. Os teus pais não te impunham regras em casa? Sim. Por isso é que saí de lá tão nova. A sério? Já andei por aí com o pessoal pela Europa. E onde é que dormias? Na rua e casas ocupadas com pankes, sei lá, onde calhava. E sobrevivi e não sobrevivi? Uau, eu não estou nada a ver a fazer essas coisas. E tu estás mesmo habituada a ver com mais gente, é? É. Já partilhei muitos quartos. Eu espero que vocês tenham treinado as gargalhadas que vos pedi. Eu e o André não conseguimos treinar, senhora. Ora, eu aviso-vos já que nas minhas aulas todos os exercícios contam para nós. Posso ao menos saber porquê que não ensaiaram? O André que diga porquê. Não, não. Diz-te se tivesse coragem. Bem, não puxas por mim, olha, que eu digo já aquilo em frente do pessoal todo, é? Então força, diz lá. Assim fica toda a agenda a saber como é que tu és. Ah, eu é que sou? Não. Tu é que és aquilo que nós todos sabemos. Diz lá o que eu sou. Diz lá o que eu sou. Doutora, nós tivemos um problema lá em casa, por isso é que eles não ensaiaram. Ao menos posso saber que problema foi esse? Foi um... Uma fuga de gás. Ah. O que é que não disseram mais cedo? De facto, isso é um problema grave. Mas eu volto a dizer, nas minhas aulas todos os exercícios contam para a nota. Atenção. Esta vez passa. Esta vez eu descubro. Mas a partir de agora também fico à espera que vocês se gemerem o dobro. Ah, vamos mais a trabalhar. Quem é que se oferece para começar o exercício? Podemos ser o yoga? Lá vai ela exibir-se outra vez. E você ainda não sabe por que